Oi meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui pra mim é boa noite, meus amores. Como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, eu tô bem. Aqui pra quem não me conhece, eu me chamaria da Guimarães da Macena. Meus amores, hoje o vídeozinho que eu vou fazer é bem curtinho, só pra falar pra vocês que esses dias eu não gravei vídeo, não coloquei nenhum tipo de vídeo, porque eu tô arrumando uma viagem, e aí eu tô sem tempo, e as coisas de gravar, algumas coisas que eu gravo, eu já guardei algumas coisas, e aí é isso, meus amores. Espero que vocês estejam bem, e quando eu chegar lá, eu vou gravar vídeos lá pra vocês, porque tem muita gente que, às vezes, acostumado a assistir meus vídeos, né, e aí vê que eu não coloquei, aí, mas eu tô avisando pra vocês que é isso. Mas eu vou voltar a gravar os vídeos pra vocês, quando eu chegar lá no Tocantins. Eu vou viajar pro Tocantins, já arrumei as minhas coisas, tô esperando o dia certo pra me sair, aí, quando eu chegar lá, eu vou mostrar pra vocês tudinho, onde eu vou ficar, em tudo, ok, meus amores? E era só pra avisar mesmo pra vocês, que Deus abençoa todos vocês, meus amores. E aí, Obrigado.